Olá pessoal, vocês que não são inscritos no meu canal, se quiserem se inscrever para ver como foi que eu fiz Eu tenho um passo a passo todinho, agora eu terminei de pintar, falta pouca coisa, detalhe besta para nós terminar Vejam só como está ficando, vai ter os vídeos aí no canal Pisa no freio Solta Desliga o farol aí, o farol é naquele botãozinho lá, descendo Para baixo, isso Olha aí, como é que está o negócio aí, olha Liga no, isso Funcionando tudo, lateral, freio, pisa no freio Vai, é pra só peito esse cabaço, consegue mesmo Faltando a porta sua Fica ligado Fiz o que? Sei lá, eu puxei aqui em morante, ela Fica ligado Fica ligado Fica ligado Bom dia pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Tá falando aqui é marzinho É... Eu... Hoje eu vou colocar essas molinhas Que nem eu coloquei nessa minha aqui, ó E vou mostrar a vocês Como fazer Para colocar elas aqui, ó Já tirei tudo, porque eu tive que trocar o enrolamento O enrolamento dela tava bem sofrida Aí eu troquei Logo o enrolamento O enrolamento eu troquei Aí, ó Aqui, é só tirar o pneu, tirar o que for preciso, né Aí dessa bengala pra baixo Essa aqui tá bem arrochadazinha, apertada Já afoguei, mas ainda tá A abraçadeira aqui ainda tá segurando um pouco o peso É... Tá travada mesmo ainda Eu vou destravar aqui, ó Peço a vocês também, ó, que chegaram agora no canal Se inscrevam aí no canal, ó A gente vai fazer outros projetinhos como esse aqui, ó Esse é o... É o triciclo Vamos fazer, se Deus quiser, mais outros projetos desse Fazer um... Assim, voltando ao assunto Aí aqui, ó Antes de vocês tirarem a mola Vocês vem aqui e vai fazer assim, ó Mede o tamanho que você precisa No caso a gente já sabe que O tamanho que a gente vai precisar é isso, ó Deixa com... Não é pra botar logo apertado não Isso não fica dura demais Seja aqui, ó Sabendo que é... Que é o tamanho que vocês estão nessa cidade É assim Aí vamos cortar nessa espira aqui, ó Vamos cortar aqui, nesse canto Lembrando que meu dedo tá marcando aqui Nesse local aqui A gente vai cortar ela aqui E encaixar ela aqui Ela tem que ficar com um pouquinho de folga Pra não ficar muito dura a frente Eu vou cortar e já volto Aqui eu já cortei, ó Tá no tamanho certo A gente coloca essa parte aqui Aí vocês escolhem a parte que é mais... Que encaixa melhor aqui Ficar mais justinha E aqui... E bate em cima desse guarda-pó Aí aqui em cima Essa parte tá cortada Ela se adapta de todo jeito Eu vou... Tirar a bengala aqui E vou colocar no local Pra vocês verem Ó, pessoal Aqui eu já... Já coloquei, ó Cortei ainda no caso Que nem eu mostrei a vocês E agora, ó A colocação Coloca ela no... É solta mesmo assim, ó Vem com ela Ela encaixa ela assim, ó Bota em cima do guarda-pó Aqui, ó Aqui só é abrir ela um pouquinho Com a chave de fenda Pra não ficar muito ruim de colocar Ó, aqui ela já tá pronta Ela vai ficar um pouco... Agora você joga ela pro lado de cá, ó Aí, ó Depois joga ela assim Ela estabiliza Eu vou encostar Porque agora com a mola Ela fica pressionando um pouco pra... Pra baixo, pra descer, né Ó, se vocês acharam uma molinha mais fininha Que nem da... Acho que da pop Eu tô até dando uma cinquentinha mesmo Nessas... Nessas bengalazinhas de moto titã antiga Eu acho que ela encaixa bem mais... Mais justinha Apesar de que também não pode ser muito justa, não É porque... Aproveitar a parte que tiver menos espira A... Que diga Menos não A espira tiver mais... Mais perto Mais longe, ó Que diga Pra poder até um... Ficar mais macia Porque se bota ela com as espiras muito pertinho Ela fica pesada Ó, porque aqui, ó Esse lado aqui não tem nada Ó o tanto que ele sobe ainda Ó Só com a mola E esse lado aqui, ó Sai quase nada do canto não E é porque eu tô botando a força toda mesmo Não tô botando... Mais força do que com esse aqui, ó Ó É por isso que ela fica... Ela fica bem... Bem melhor Pra... Pra peso, né Ela fica um pouco mais dura Fica mais desconfortável Pra você andar Mas em compensação Você vai... Vai aguentar mais peso, né Eu vou colocar no outro lado Mas o outro lado é o mesmo... É o mesmo jeito Não precisa não Quando tiver pronto eu mostro pra vocês Ó, pessoal Nós vamos fazer os testes agora primeiro, ó Arrumar a chiqueira Ficou entrando normal Comendo do... Do carro mesmo Eu vou ter tomassinho Parece que ele me transforma Ficou entrando agora Ficou entrando Esse GP Viver a chiqueira Ficou entrando Ficou entrando Ficou entrando Vamos lá. 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 Parou. Vamos lá. 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 Obrigado.